Olá, meu nome é Lucas Ferrari, eu sou arquiteto de soluções especialista de banco de dados na AWS e eu ajudo os clientes com soluções de banco de dados com base em seus workloads. Hoje vamos falar sobre índices no DynamoDB e ajudá-los a fazer a escolha correta. Algo que eu ouço muito dos clientes quando se trata de escolher um índice secundário no DynamoDB é se eu devo escolher um Global Secondary Index, um GSI, ou um Local Secondary Index, um LSI. Qual é a diferença e por que temos os dois? Estou presumindo que você esteja bem familiarizado com o DynamoDB, mas talvez tenha alguma dúvida sobre isso. A principal diferença entre os dois é que o LSI permite que você crie um padrão de consulta alternativo em sua tabela, permitindo que você especifique na query a partition key da sua tabela com uma sort key diferente. Já o GSI permite que você especifique uma partition key e uma sort key diferente da sua tabela. O GSI é um pouco mais flexível. Agora, o que isso significa para um workload em que você sabe qual é, quer utilizar a mesma partition key, mas precisa de uma sort key diferente. Devo utilizar sempre um LSI? Provavelmente não. Deixe-me orientá-los por que não. Nessa tabela temos alguns dados de amostra. São dispositivos e cada dispositivo tem um número. Eles ficam reenviando alguns dados de temperatura a cada 30 segundos. De vez em quando a temperatura está muito baixa e obtemos um status de erro informando que a temperatura está muito baixa. Outras vezes a temperatura está alta e obtemos um status de erro informando que a temperatura está muito alta. Com isso podemos fazer várias consultas. Três exemplos delas do lado esquerdo. Vamos começar pela primeira. Para um determinado dispositivo, encontrar as últimas 10 leituras. Podemos fazer isso na tabela. É uma query utilizando a pk e a sk da tabela. Para um status de erro, encontrar as leituras com esse status. Nesse caso é um GSI, porque teremos que criar uma pk do atributo erro status e talvez o timestamp como a sort key. Nesse caso, sem escolha. Não teria como ser um LSI. Para um determinado dispositivo, encontre seus erros. Bom, eu posso fazer isso com qualquer um dos dois. Mas qual devo escolher? Essas são as informações que eu preciso. Mas devo utilizar um LSI ou devo utilizar um GSI? Observe que a pk é a mesma da tabela, mas a sk é diferente. Tudo bem. Vamos entender um pouco mais as diferenças entre os dois. Começando pelo GSI. Podemos definir uma partition key e uma sort key diferente do da tabela. Global, porque engloba a tabela inteira. Não tem relação com o Global Tables. É implementado como uma tabela sombra. Como uma tabela secundária com suas próprias unidades de leitura e escrita. Os GSI não concorrem de forma alguma com a tabela. São somente leitura e quando você faz uma escrita na tabela, os dados são propagados para o GSI. Todas as gravações em segundo plano são eventualmente consistentes. Há apenas algumas restrições a serem observadas. Você pode criar até 20 GSI, mas esse é um limite flexível. Você pode solicitar um aumento pelo Service Cotas com uma justificativa. Os GSI podem serem adicionados e removidos a qualquer momento. E se você adicionar um GSI após a criação da tabela, ele estará disponível assim que a propagação dos dados da tabela para o GSI for concluída. Os LSI são um pouco diferentes. A pk é a mesma da tabela, mas a sk é diferente. É local porque tudo fica na mesma partition que da tabela e consome da capacidade da tabela. Pode ser bom ou ruim, pois aumenta a probabilidade de talvez você criar um hot partition, porque você utiliza sempre da mesma pk da tabela. É somente leitura, automaticamente mantido em sincronia, assim como um GSI. E há algumas restrições a serem observadas. Você pode ter, no máximo, 5 LSI. Só pode ser criado no momento da criação da tabela. Você não pode remover ou adicionar um LSI após a criação da tabela. Uma vez que eles estão presentes, eles sempre estão presentes. Como eles utilizam da mesma partição, isso cria algumas situações das quais você deve estar ciente. Como, por exemplo, se eu escrever um item de 100 kb e tiver 5 LSI, isso significa que consumirei 600 unidades de escrita da mesma partição como parte dessa requisição apenas para gravar esse item. Enquanto se houvessem GSI, seriam 6 pools separados de capacidades de provisionamento. Partições grandes também não podem serem divididas. Elas precisam permanecer locais. O que significa que um conjunto de itens da mesma PK não pode ser maior que 10 GB. Isso não é um problema com GSI. Os itens no DynamoDB têm tamanho máximo de 400 kb. E isto é algo para estar ciente. Com o GSI, são somente os itens. E eles podem serem replicados para cada GSI. Mas, com o LSI, o item mais os LSI não podem passar de 400 kb. Olhando para esse slide, há muitas restrições. Por que escolheríamos um LSI ao invés de um GSI? Leituras fortemente consistentes. Como o LSI faz parte da tabela, ao mesmo tempo que eu faço uma escrita na tabela, isso também é escrito no LSI. Assim, eu posso fazer leituras fortemente consistentes, utilizando um LSI. Essa é a única vantagem dos LSI sobre os GSI. E quando você precisa, você precisa. Então, essa é a razão pela qual os LSI existem. Para colocar todos os dados juntos na mesma partição, geram essas restrições, mas nos dá esse benefício. Comparando os dois, GSI à esquerda e LSI à direita. Você pode adicionar mais GSI do que LSI. Os GSI podem serem adicionados ou removidos a qualquer momento. Utilizar qualquer PK que desejar, implementado como uma tabela sombra, com sua própria capacidade. Você pode ter tamanhos de itens maiores com o GSI. Sem limite no tamanho da coleção dos itens. E eles podem serem divididos se receberem muito tráfego. Em resumo, o GSI tem muito mais vantagens. Mas o LSI traz o benefício das leituras fortemente consistentes. E se você precisar, isso não estará disponível no GSI. As leituras no GSI são sempre eventualmente consistentes, pois as informações são replicadas a partir da tabela. Bom, estas são as diferenças entre os GSI e os LSI. Espero que tenha sido útil e obrigado por ouvir. Meu nome é Lucas Ferrari. Eu sou arquiteto de soluções especialista em banco de dados na AWS. E aí E aí